E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o B40, o KB8 É um capacete que foi inspirado aí na coleção de produtos que foram referência mundial nos anos 90 E foi um destaque da marca BF O novo B40 com grafismo KB8 Chega para comprar a linha agora de produtos aí em 2019 Ele tem o mesmo grafismo que foi lançado aí nos anos 90, tá? Mesmo estilo, ó E agora ele tem uma explosividade Que é a viseira de camaleão no óculos interno Nas primeiras 100 unidades, tá? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na Paulista 575 Esquina com a Brigadeiro Quem quiser comprar pelo site upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-998067042, beleza? Deixar o like aí no vídeo Segue a gente galera, abraço E aí E aí